Bom, a gente vai falar sobre a arquitetura do QueryOptimizer do Poz, Gurestar. Me chamo Raul, sou especialista em banco de dados na Tecnicis. Aqui estão os meus contatos, galera. Quem quiser trocar ideia, tirar dúvida, fiquem à vontade. Bom, o que a gente vai falar hoje? Basicamente um pouco de arquitetura de banco de dados. Essa palestra é a primeira palestra de algumas coisas que eu quero fazer sobre o QueryOptimizer, inclusive comparação de implementação. Como que eu implemento, como que outro implementa. Não é para dizer quem é melhor, quem é pior, porque isso é muito controverso. Os bancos de dados foram resolvendo coisas diferentes ao longo das suas histórias, então não dá para a gente fazer essa comparação crua. A gente vai falar um pouquinho sobre o QueryO, como que ele se organiza, como é que ele funciona. Quais são os componentes, alguns testes básicos e algumas conclusões. Primeira coisa, quando a gente fala de arquitetura, computação, o que a gente está falando? É basicamente sobre isso. Por que eu gosto de falar de estudar arquitetura? Porque é a definição dos componentes. É como que as coisas foram desenhadas, para que elas foram projetadas. E quando a gente começa a estudar e compreender um pouco melhor do porquê que as coisas foram projetadas, a gente começa a entender também o para que elas não servem. E isso é importante. Bom, quando a gente fala de banco de dados, a gente pode dividir ele em algumas macro áreas. A primeira é a parte de rede, a parte de protocolos, que é onde você interage com o cliente. A partir disso, a gente vai para o QueryOptimizer, que é o foco dessa apresentação. Onde a gente vai ver alguns componentes e como que isso é trabalhado lá na frente. Em alguns casos, um compilador. Uma engine de execução. E um storage manager. Bancos de dados diferentes trabalham com isso de maneiras diferentes. E como isso vai depois servir para algumas comparações. Então, eu usei um pouco o generalista, pessoal. Quando a gente manda uma Query, ela vai ser processada. Você vai mandar um pacote de rede. No caso do Postgres, a biblioteca que a gente usa é a LPQ. Que vai carregar um texto que vai ser enviado para o QueryOptimizer. E a gente vai ver um pouquinho dessas fases. Vai cair para o engine de execução, que vai começar a trabalhar com coisas do tipo. É local? É remota? Vai fazer o scheduling dessa atividade. Vai fazer execução da operação, dos operadores. Vai fazer controle de concorrência. E vai cair no storage manager. E aqui, banco de dados foi feito para armazenamento e gerenciamento de concorrência. Então, essa parte aqui é bastante importante. A gente tem alguns modelos de armazenamento nos bancos de dados. Eles têm um transaction manager. Acessam memória. Persistem isso no log de disco. E, assincronamente, colocam isso para o data file. Isso é a operação básica de uma query. Quase todo o banco de dados faz basicamente isso. Muda um ponto aqui, um ponto ali. Mas é isso. Bom, quero algo. Como que eu busco? Pode ser uma heaping. Quer um amontoado de coisas ali, sem nenhuma ordenação. É assim que o Postgres trabalha. Ele também tem uma Btree. Para os índices. E quando a gente fala de índice, Você pode ter índice composto. Você pode ter índice sobre expressão. Índice sobre função. Você pode ter índice com include. Você tem o cover index, que é índice composto. Com include. Ou por aí vai. Tudo isso pode estar particionado. E aí você coloca uma camada ali de complexidade. E quando está particionado, ainda pode estar remoto. Que é uma outra camada de complexidade. E pode ser paralelo. Pode usar mais de um processador. Então você tem uma outra camada de complexidade. Para avaliação. Se for um dado composto, Você pode usar um índice GIST. Você pode usar um SPGIST. Você pode usar um índice HASH. E aí eles têm comportamentos diferentes, Para finalidades diferentes, com avaliações diferentes. Quando você vai acessar o dado, Você pode fazer um scan. Pegar do primeiro até o último registro. Passar de um por um. E analisar. E varrer tudo. Você pode fazer um lookup no índice. Você pode pegar um range, Para fazer uma comparação via bitmap. Você pode fazer uma agregação. E uma série de outras operações. Tudo isso em uma única tabela. Se a gente colocar uma segunda tabela. Tudo isso multiplicado. Se a gente colocar mais uma tabela. Tudo isso multiplicado. Por que eu estou falando isso? Query Optimizer em uma tradução literal, Um otimizador de consultas. E a gente vai falar sobre o uso dos recursos. Então, um ponto importante. Quando a gente fala de Query Optimizer. Ele sozinho para a otimização de Query. É válido ou é? Mas a otimização da Query. É você saber qual o melhor recurso. Para executar aquela operação. Então, é muito difícil você fazer avaliações. Sem entender o que é um hash. O que é um nested loop. O que é um mesh join. O que é um heap. Um btri. Um índice x. Um índice a. Um índice b. Até para fazer essas comparações. Então, o primeiro ponto. Quando a gente vai estudar Query Optimizer. Ele é importante. Mas é importante também estudar as outras áreas de banco. Porque se não. A gente começa a ver uma série de nomes. Que a gente não entende muito. Com uma penca de operações. Que a gente não entende muito. E a gente vai cair sempre nas análises mais superficiais. Que não devem ser descartadas. As avaliações mais clichês. Clichês não são clichês à toa. Eles são clichês porque são populares. E muita gente usa. Mas não resolvem 100% os problemas. Então, por isso que eu comecei com aquelas outras coisas. E um ponto importante. Query é uma linguagem. E é uma linguagem declarativa. Ela não é uma linguagem imperativa. Quando a gente está programando. A gente diz a ordem que a gente quer as coisas. Ah, eu vou fazer um if sobre essa situação. Depois eu vou fazer um outro loop sobre outro ponto. No banco de dados, não. É declarativo. Você vai falar. Eu quero esses campos. Dessa tabela. Com esse filtro. E é isso. A parte física. É o Query Optimizer quem vai decidir. E o objetivo, basicamente, é gerar o melhor plano possível. É isso. Então, a gente vai falar sobre geração de plano. Bom. Query Optimizer tem várias implementações. Várias mesmo. A gente vai falar aqui de algumas das mais populares. Por exemplo. System R. System R. Volcano. Tem o Starburst do DB2. Tem. Enfim. Gente. Tem várias. Tá? A gente vai falar de algumas mais tradicionais. Aqui, voltando para o Postgres. O Postgres é baseado no System R. Que é um framework de otimização bem complexo. Rígido. A extensibilidade dele é um pouco complexa. Apesar do Postgres ser todo extensível. E beleza. A gente tem tudo isso. Mas como que a gente usa? Imagina que eu vou fazer um select. Miner join. Entre duas tabelas. Eu vou fazer simples. Eu tenho um recurso que eu vou utilizar. Tenho os dados no RIP. Que eu vou fazer um scan. Eu tenho um índice composto. Que eu vou fazer um lookup nele. Vou fazer um join dessas operações. Vou agregar. Esqueci de colocar uma agregação aqui. Vim agora. E vou devolver uma projeção. O que é uma projeção? Eu me select. Isso aqui é o plano. Que é o que a gente vai ver o tempo todo. Bom. O plano é uma árvore. Composta por nós. Por nodes. E cada node tem uma funçãozinha. Cada nó representa um tipo específico de processamento. E tem alguns detalhes. Lembra que eu falei do Executor? Que ele vai ver. Vai fazer o scheduling da tarefa. Ele precisa de alguns dados. Então. Esse nó que vai pro Executor. Vai com essas informações. E na execução. Um nó produz um stream de tuplas. Isso aqui lá na frente. A gente vai falar bastante sobre. Vai falar um pouco mais sobre isso. Tem alguns tipos de nós. Tem relation scan nodes. Tem join nodes. Para fazer junção. Tem planos especiais de agregação. Intersect e outras coisas do gênero. Cada node tem um atributo. Ele vai buscar um dado de um lugar. Ele vai devolver um target list. Que são as colunas que ele vai te devolver. E quais as conditions. Qual é o qualifier. Ou qual. Quando você escutar esse nome. É um where. É uma condição de filtragem. É isso. E basicamente. Qual que é o trabalho mais pesado. Junção. E definir a ordem dessa junção. E aqui. Parafraseando Platão. É onde a porca torce o rabo. Porque tem muita opção. Muita mesmo. Galera. Bom. Aqui. Só o tipo de scan. Você tem vários tipos de scan. Join. Você tem por exemplo. Nested loop. Que tem algoritmos. Para inner. Sequential scan. Para. Que tem um algoritmo. Esse pseudocódico. É de uma prestação do Bruce. Então. Lá ele explica melhor. Tem algumas outras imagens. O que eu quero mostrar aqui. É só que cara. Um for. Com outro for. Imagina esse aqui. Com bilhões de linhas. É lindo. Ah. Mas eu tenho uma máquina boa. É lindo. Ah. Mas eu tenho. Um mainframe. É lindo. Tá bom. Não tem com essa. Agora. Para pouco registro. Sensacional. Se for um nested loop. Puxando de um índice. Em vez de dois for. Ele vai ficar buscando. Fazendo o lookup. No registro. E se for um hash. Bacana. Se for um hash. Ele vai ter que construir uma árvore. Vai fazer um for. Pelo tamanho. Vai construir uma árvore. E depois vai fazer os testes. Beleza. Se for um merge join. Ele vai ter que ter dois lados ordenados. Para fazer a comparação. E por aí vai. Tá. Depois que você fez isso. É definir a ordem de join. E aqui. Não é trivial. Tá. Bom. Se a gente for. Para a gente poder explicar isso um pouco melhor. Entender a estrutura do Query Optimizer. Ele tem um parcer. Normal. Um parcer de uma linguagem de programação normal. Onde ele determina o significado semântico de uma query. Bom. Eu sei que isso aqui é uma mesa. Porque a gente definiu que o nome é mesa. Se alguém chegar e mudar o nome. Vai ser outro nome. E é isso que acontece. Um select é um select. E você vai começar a fazer. Esse tipo de análise. Recebe um texto. Cru. Vai fazer um scanner. Vai tokenizar essas coisas. Realizando o parcer desse texto. E aqui é importante. Essa etapa ela procura por definições de objeto. Então basicamente aí no catálogo. Ver qual que é o tipo de dado. De qual tabela. É isso. E vai fazer um binder disso. Vai pegar essas coisas. Associar com coisas do banco. E aqui. E vai passar para a próxima etapa. Uma árvorezinha. Uma parse tree. Essa parse tree. Tem alguns dados. A gente habilita. Debug parse tree. Ele cospes aqui no log. Se a gente for converter. Eu vou usar aqui uma imagem. Do cara e o Rony. Eu não sei direito como fala. Mas estava bem bonitinho o trabalho que ele fez. Eu vou aqui me aproveitar. É basicamente isso. A gente tem uma rtable. Esse aqui é uma range table entry. Tudo que é tabela. Ele trata como um range. Uma entrada de uma tabela de um range. Você vai ter um from. Você vai ter um target list. Você vai ter cláusulas de agrupamento. Cláusulas de sorte. Funções para você fazer. E aqui uma expressão. Que é o que vai fazer o teu limite. Isso daqui é o que foi gerado. Não tem valor nenhum ainda. Isso é uma expressão ainda lógica. Logo após ele vai para o Rewriter. O que é o Rewriter? Ele vai tentar reescrever essa consulta. Expandindo view. Expandindo rules. Ele vai reescrever essa pass tree. E vai gerar um plano lógico. Até aqui não tem nada de físico. Raul, por que você fala tanto de lógico e físico? Porque a gente escreve uma coisa. O que acontece é outra. É basicamente uma otimização heurística. O que é heurística? Os primeiros queries optimais não eram baseados em custo. Eles eram heurísticos. Eles eram baseados em regra. Ele tinha uma tabela. Fazia algo. Juntava com outra. E não fazia as comparações que a gente está acostumado a ver hoje. O custo. Quantas linhas. Tinha linha. Mas era baseado em regra. Não era a comparação de custos que a gente tem hoje. Essa etapa continua sendo heurística. Aqui a gente não teve nenhuma alteração nesse momento. E a gente vai para o planner. Aqui é onde a mágica começa a acontecer. Mágica. Bom, primeira coisa. Vai otimizar a query e vai procurar por estatísticas. Aqui procurou por catálogo. Aqui procurou por view e por rule. Aqui procurou por estatística. Ele vai gerar uma plan tree. Que vai gerar um PEF. Que pode virar um plano de execução. Isso aqui vai virar um plano físico. Fazendo só uma parte aqui sobre estatística. É essencial para o banco. A maioria de nós sabe. Gera estatística. E a gente também sabe de um problema das estatísticas. Elas são aproximações. Elas não são exatas. Tem essa frase que eu adoro. Existem três tipos de mentiras. As mentiras, as mentiras mal contadas e as estatísticas. Eu já vi essa frase sendo referenciada por umas três pessoas diferentes. Daqui um dia eu vou ver alguém falando que essa frase foi referenciada pelo Anderson do Molejo. Então, assim. A que eu vi foi desse cara. Entendeu? Então, estamos aqui. Estatística é o seguinte. Você lê algumas linhas de uma tabela. Raul, a minha tabela tem um bilhão de linhas. Beleza, cara. Não tem problema. Você vai ler algumas linhas. É 300 linhas vezes o default statistics target. Então, aqui a gente já começa a ter um ponto. Você não lê a tabela toda. Isso não é um problema. Porque o plano é uma aproximação. Um registro a mais, um registro a menos para 90% dos casos não vai fazer a mínima diferença, pessoal. Porque você tem scan, índice, nested loop, hash join. Então, na maioria dos casos não vai ter problema. Para todos os casos, não. Em alguns casos a gente vai precisar fazer adaptações. Trocar o default statistics target, aumentar, reduzir, mexer na query, enfim. Mas aqui é o primeiro ponto. Segundo ponto. Esse caso é interessante. Eu esqueci de colocar os créditos. Depois eu coloco. Imagina em um banco de automóveis. Onde você tem 10 montadoras e cada montadora tem 10 modelos. Então, você tem na tabela a montadora e o carro. O modelo do carro. E você tem a seguinte query. A montadora é igual a Honda e o modelo é igual a Ford. Quando você faz uma comparação, seletividade direta, e que é o que acontece em todo o banco de dados. Uma coluna, você está pegando um carro de 10 disponíveis. No outro, você está pegando um modelo de 100 disponíveis. Então, a seletividade é de um milésimo. Só que tem um detalhe. Só a Honda fabrica a Ford. Então, já está quebrado. A real deveria ser isso daqui. Então, lembra. Sobre estatísticas, a gente tem o primeiro problema. Cara, é um pedaço. Segundo problema. Você tem várias colunas. Com comparações, você pode gerar distorção. Como é que se resolve isso? Estatística. Você cria estatística com os campos que você precisa. E aí você ajuda o otimizador a tomar uma melhor decisão. Voltando para o Planner. O primeiro passo do Planner, ele ainda é baseado em heurística. Regra. Essas regras são estáticas. Elas existem desde o Ingress. Foi o Stonebreaker que projetou isso. Baseado no System R. E a vantagem dele é que é fácil de implementar. Trabalha maravilhosamente bem para Query Simples. E tem uma desvantagem. Como ele confia em valores mágicos, ele erra com bastante facilidade para coisas mais complexas. O Ingress usava isso. O Oracle usou até a versão 10. Acho que é na versão 11 que teve a mudança. E tem outros bancos de dados que ainda usam. Mas as Queries começaram a ficar complexas. É quase impossível gerar bons planos para Queries complexas. Qual foi a melhoria para isso? Você fazer um otimizador composto. Você usa heurística para Queries, para coisas triviais. E você aplica custo. Você aplica o Cost Based Optimization. Que é... Aí você tem regras e táticas para as iniciais. E você tem programação dinâmica para determinar a melhor ordem das coisas. E essa programação dinâmica é comparação. No Postgres é bottom-up, é de cima para baixo. O que é isso? Ele pega todas as tabelas possíveis de um join. E vai fazendo comparações até achar melhor. A maioria dos SGBDs usa isso hoje. E a vantagem é que, cara... É muito bom para gerar Query Boa. Desvantagem. Tem algumas coisas do heurístico. Ele confia em algumas constantes. Quando é muito complexo, você tem alguns problemas. E tem o problema de Left Join Deep Tree. E, para muitas tabelas, fica quase impossível. Porque geram bilhões de combinações. A gente vai ver isso um pouco aqui para frente. Bom, é um workflow rígido para otimização de Query. Você tem tabelas, join, todo o resto é complemento. Tem uma parte específica que trabalha isso. E vamos lá. Eu coloquei o Executor ali, mas estamos no Planner ainda. Primeira coisa que o Planner vai fazer é um pré-processamento. Ele vai coletar informação. Estatística. Vai simplificar a Query e algumas expressões escalares. Vai fazer Constant Folding. Que é pegar... Literalmente pegar constantes e fazer a conta dela antes. Então, você fez lá. Where Campo igual a 2 mais 2 mais 2 mais 2 mais 2 mais 2. Por que eu falei 5 é igual a 10. Então, ele vai converter. Vai pegar 2 mais 2, vai converter para 10. É isso que ele vai fazer. Ele vai reduzir a força de alguns Joins. Você colocou um Alter que tem todas as especificações de Winner. Ele vai reduzir esse Join. Ele vai converter in Exists e Subselects para Semi Joins. Vai identificar alguns Anti Joins e fazer a aplicação. Vai determinar quais são os Quals, quais são os filtros que ele vai utilizar. E até onde usar as Vals, que são os Campos. Quantas vezes que esse Campo é referenciado até o final do Plano. Vai definir classes de equivalência. O que são classes de equivalência? Imagine um cenário. Where X igual a Y e Y igual a X. É a mesma coisa. Então, simplifica isso. Coloca um filtro só. Processa uma única vez. E logo depois ele vai para o processamento. No processamento é onde ele decide como ele implementa o From e Where. e ele sabe do Order By. Por que tem esse asterisco aqui? Por sinal foi o Tom Lane que colocou. Porque no System Art padrão, a fase de Planning, ela não sabe de Order By. Então, quando você tem uma ordenação, ele vai colocar ainda lá no final, isso no framework, na definição padrão de implementação do framework. ele vai colocar um campo adicional de ordenação lá no final. Mas se você já tem um índice, você não precisa ordenar no final. Você já busca ele ordenado para no final você não ter que fazer uma segunda operação. Bom, avalia os custos e produz uma ou mais estruturas de dados path. O que é um path? É um possível plan tree. Ele vai gerar várias. Vai gerar com um, vai gerar com outro, vai gerar com outro, vai gerar com outro, vai gerar com outro. No final, a mais barata é executada. Tem alguns recursos especiais. Ele vai lidar com algumas etapas especiais que não são scans e joins, como groupbytes, tint, union, intercept. Vai aplicar sorte no final, se necessário. E no final, o optimizer vai fazer um pós-processamento. Ele vai pegar aquele possível melhor plano e vai colocar todos os outros dados que o exakilter precisa. E vai converter esse path escolhido para um plan. Na verdade, isso aqui já acontece um passo antes, por isso tem um asterisco ali, mas em tese, para a gente alocar ele no lugar, vamos colocar ele no pós-processamento. No final, aquela árvore que tinha uma penca de coisas vai virar isso daqui. Um sequential scan, que tem um custo inicial, um custo total, que vai passar isso para um aggregation, vai fazer um sorte, vai passar para um limite e vai entregar o statement e as colunas necessárias. Isso aqui vai ser enviado para o optimizer. Vamos lá. As demos foram testadas, galera. Então, significa que elas vão falhar miseravelmente. Então... É, inclusive esqueci de... Bom, primeira coisa. Select count 1, asterisco, select count sbrubbles, qual que é melhor? Tudo a mesma coisa, galera. Count 1, asterisco. Porque isso aqui é comum, a gente já viu isso algumas vezes, mas só para reforçar. Segunda coisa, um join versus subquery, qual que é melhor? Primeiro plano. Sequential scan, com custo, até 1,97 vai devolver uma linha. Opa, o que aconteceu aqui? Agora ficou bonito. Pariu miseravelmente. O segundo. A mesma coisa. E o terceiro. A mesma coisa, galera. Então, essas operações, elas são equivalentes. Vamos lá. Join versus subquery. Aqui eu tenho o select from inner join, aqui eu tenho o select com inner, só que um select por baixo. Vamos ver a diferença entre eles. Um custo de 86, um custo de 86. Zoom, esqueci. Isso aqui é o primeiro plano. O inner join direto. O que ele vai executar é a mesma coisa. A operação física vai ser a mesma. E aqui? Mesma coisa. Beleza? Ah, beleza. Eu não me toquei nisso nos testes. O que eu estou querendo mostrar aqui, galera? Às vezes a gente vai mexer na query, os resultados vão ser muito... Os resultados não vão ser iguais. Então, a gente tem que olhar sempre o plano de execução para comparar a execução física. A operação lógica é diferente da física. Isso aqui, o que aconteceu? Eu tenho aqui um inner, onde eu tenho um on, e eu coloquei esse mesmo filtro no air. Mesma operação. Basicamente, o que ele fez? Cara, você tem duas validações para a mesma coisa. Larga de ser burro. Entendi. Não entendi sempre. Dessa vez ficou claro. Esse aqui eu nem lembro o que é, galera. Acho que é a mesma lá de cima. Os mesmos custos. Então, assim. Primeira coisa. Deu para ver que essas otimizações mexeram na query, coisas que a gente fez no... Sortiu efeito, né? Agora, vamos lá para um negócio. Olha só. Eu tenho aqui uma... Uma query. Lembra que eu falei que ordem importa? Ou que quantidade de joys importa? Eu vou fazer um join aqui no modelo ANSI89. Por que você não fez no modelo normal Rockwinner Joy? Fiz os dois. Não sei por que ficou isso, tá, galera? É simples. Acho que eu... Deixa eu... Não, eu cancelei, galera. Cancelei. Eu tinha feito... Possivelmente eu fiz cagada. A chance é altíssima, eu diria. Eu teria certeza. Bom. Está aqui minha query. Eu fiz um explain analyze. O explain, ele explica o que ele vai fazer na query. O analyze, ele analisa rodando. Beleza. Minha query rodou em... 4 milissegundos. Demorou 300 milissegundos. Ai, gente, desculpa. Está aqui. Minha query rodou. Cara, tem... São 20 tabelas. Tá? Lembra que eu falei que a avaliação de ordem é ruim? Olha o que vai... A mesma query, tá, pessoal? Não vai mudar nada. Colocar para rodar. O que ele está fazendo? Avaliando o join. Ele está comparando join 1 com join 2, tabela 1 com tabela 2, tabela 2, tabela 3, tabela 4, tabela 5. Ele está gerando uma cacetada de path. Vai dar merda. Tá? O que mudou aqui? Uma coisinha. Olha só. Deu erro aqui, né? Esse erro era previsto, tá? Era o único erro previsto até agora, tá, pessoal? Correu um erro, joio. O que mudou? A gente desabilitou um negocinho chamado Genetic Query Optimizer. Vamos lá. O que é isso? Desculpa, galera. Obrigado. Isso também não estava previsto, tá, galera? Genetic Query Optimizer 2 off. Bom, o que aconteceu aqui? Existem algoritmos de otimização. Um deles é o Genetic Query Optimizer. Ele implementa um negócio chamado Randomized Algorithms. É um algoritmo randomizado. Qual que é a diferença do Cost-Based padrão para o randomizado? O padrão, ele vai testar todas as ordens de join. O randomizado. Ele executa um caminhado aleatório sobre algumas tabelas, sobre as tabelas, tá? Qual que é a vantagem? O overhead é baixo. Vocês viram? Você tira ele. Cara, assim, você vai ficar dois minutos tentando planejar uma query que ela vai rodar em... 5 milissegundos. Faz algum sentido? Não. Qual que é a desvantagem? É randomizado. É aleatório. Porque... Há uma dificuldade de determinar o melhor plano. Então, a partir daqui é análise. Ele implementa um algoritmo conhecido como o algoritmo do Cacheiro Viajante, que é usado para determinar a distância entre cidades, para você voltar para o mesmo ponto. Enfim. Em banco de dados, essa pesquisa aqui, ela dá resultados mais legais. Cara, os custos de um join, eles não se comportam como cidades. Você tem outras variáveis envolvidas. Então, não é sempre que o Genetic Query Optimizer vai ser tão bom. Então, aí você vai simplificar a query, você vai aumentar ou diminuir Trishold. Enfim, galera, aí é um outro trabalho. Outros bancos de dados não têm o Genetic Query Optimizer. Como que eles fazem? Você pega, por exemplo, o SQL Server. Ele tem um framework de otimização diferente. Utiliza o Volcano. O System A foi desenvolvido na década de 70. O Volcano foi desenvolvido na década de 90 pelo Graef. O System A é top-down. Ele é de cima para baixo. Quando ele começa a execução, ele tenta gerar uma série de planos possíveis. Aqui, no Dupost, ele avalia todas as condições. No Volcano, ele tem um limite de tempo. Ele vai testar as melhores possíveis por um tempo. Quando dá esse tempo, ele corta. É a maneira que ele utiliza para poder limitar a busca nessa área de Joins. Aqui, o nosso algoritmo não tem isso. Ele tem um outro algoritmo, que é o Genetic Query Optimizer. E a gente tem o Executor. Ele é responsável por executar o plano da consulta produzido pelo Planning. Ele é invocado e gerenciado com um wrapper chamado Portal. E isso é importante, porque toda vez que eu debugava, eu via lá a porta e eu ficava... Oreses. O que é portal? Eu estava na caverna do dragão do portal. Depois que eu entendi que isso era um wrapper, que alocava a memória, que fazia algumas coisas, me ajudou um pouquinho. Ele prepara o plano de consulta, aloca armazenamento, prepara regras para execução. E, ao final, a consulta é armazenada. O resultado da consulta tem um state. E ali que você sabe o role is affected, que aparece lá no finalzinho. Beleza. A gente está dentro de um Optimizer que implementa um negocinho chamado Tuple at Time. O que isso significa? Fui fazer um scan. Ele, basicamente, vai fazer um next. Ele vai lá, pega a próxima tupla, próxima tupla, próxima tupla, próxima tupla, próxima tupla, próxima tupla. Gerando um string. Lembra que a gente falou de string lá no começo? É um string de dados. Massa. Esse aqui é um estudo, galera, da professora doutora Jana Gisseva, de uma faculdade alemã. E eu achei muito legal quando eu vi. Ela pegou esse modelo, Tuple at Time, foi fazer uma comparação. E ela pegou algumas funções, no estudo dela, ela colocou essa função aqui que faz um plus. Qual foi o cálculo que ela fez? O que ela produziu no conteúdo? Cada chamada, essa função, ela executa 38 instruções. E cada ciclo executa 0.8 instruções. São 0.8 instruções per cycle. Então, basicamente, cada ciclo de processamento, são executadas 48 instruções. E o resultado do estudo dela é baixo. Por que isso é baixo? Você pega uma tupla. Eu preciso fazer o qual da coluna C1. Você coloca na memória, avalia, tira. Coloca outro. Tira. Coloca outro. A gente não está usando algumas coisas que existem, como, por exemplo, o CIND. E aí, só para fechar aqui, se o banco precisa ser 10% mais rápido, o SGBT precisa executar 90% menos de instruções. Aí, beleza. Se a instrução está esperando o disco ou não, enfim. Aqui é uma comparação direta. E para ser 100% mais rápido, ele vai precisar executar 99% menos instruções. Alternativas. Vetorizar. Em vez de você usar operador para operador, vetoriza. Não deu tempo de ter os estudos mais ricos, então já trabalhei um pouco com o SQL Server. Acabo usando como comparação. O SQL Server tem um negocinho chamado batch mode. Vocês já viram falar. Quando ele entra no batch mode, ele entra nesse modo vetorizado. O que é isso? Quando ele executa o next, ele não manda para avaliação. Ele coloca isso num buffer. Aí ele junta, por exemplo, x tuplas. Ele pega essas tuplas e bota para avaliar no processador ao mesmo tempo. E aí ele consegue usar o SIND. Que é o Single Instruction Mutant Data. Tipo, uma instrução, múltiplos dados. Numa operação escalar, você pega e faz a conta. A mais B é igual a C. A mais B do array da posição 1 é igual a C1. A mais B do array 2 é igual a posição C2. Quando você programa pensando no processador, você programa usando o SIND. O que é que ele vai fazer? Ele vai meter uma operação única e processar tudo de uma vez. Num ciclo. Para isso acontecer, você precisa trocar de tuplas time para um vetorizado, por exemplo. Ou compilar a query. Compilação lembra alguma coisa para vocês? Deixa eu ver se está aqui. JIT. O JIT. O que é isso? A gente trabalha com programação dinâmica no modelo tradicional. No JIT, você vai compilar durante a execução. Então, aqui eu estou usando o material, vou colocar já os créditos ali. Basicamente é o seguinte, ele usando o modo interpretado, padrão, essa execução 56% do tempo foi fazendo avaliação. Quando ele trocou isso para o LLVM, ele passou a fazer com 6% do tempo. Por quê? Você passa a usar melhor os recursos do processador. Você passa a usar sim, você passa a usar uma série de outras coisas. O estudo dessa galerinha aqui. Então, vamos lá. Quando o JIT ajuda? Quando você está usando errado o processador? Ciclo baixo, tabelas muito grandes. Eu fiz uma migração de um Postgres para a versão 13. E aí, a gente sempre migra achando que sucesso, né? Aí, a gente migrou, testou tudo. Quando foi segunda-feira, torado 100% de CPU. O cara falou, cara, está ruim aqui. E é? Sabia, não? Na hora que a gente vai olhar, cara, quando eu estou analisando lá, que eu vejo JIT comendo solto em uma query muito mais lenta. A query era muito complexa, extrapolou o custo do JIT. E ele fazia scan em uma tabela que tinha 56K. O scan passou de 0 milissegundos para, acho que, alguns segundos. Cara, isso ferrou o ambiente. Por quê? Porque JIT não é para isso. Em geral, é para você processar uma massa de dados muito grande. Porque você pega essa massa, cria uma estrutura de compilação. E usa melhor o processador. Então, aí você tem JIT tanto para compilar a query, porque o compilador de uma linguagem de programação é melhor que o compilador do banco de dados. E você compila o executável que faz a busca de forma mais eficiente. Mas você vai ver essa diferença drástica para um volume de dados, para uma complexidade maior. Mas é um recurso que a gente tem. Então, vamos lá. A gente falou sobre o queryOptimize, sobre o que ele faz, algumas melhorias que ele executa. Falou sobre os algoritmos que tem dentro dele. Heurístico, cost-based, randômico. E agora sobre o JIT. Quando que a gente usa cada um deles? Heurístico, para coisa simples. O cost-based, para joins, até um certo limite. Ah, qual que é o limite do genetic queryOptimize? Tem um parâmetro, que o padrão dele é 12. Então, acima de 12 joins, que não podem ser descartados, ele vai utilizar o genético. Você pode aumentar ou você pode diminuir esse negócio. Vocês viram quando a gente desabilitou a caca que deu, né? Então, significa que eu não posso nunca tirar? Não, não é isso que eu estou falando. Estou falando que cada algoritmo foi feito pensando num problema. A gente viu alguns cases aqui. Então, a gente começa a trabalhar esses cases pensando nisso, tá? Eu vi um estudo de uma implementação de um buffer no plano de otimização para você implementar um modo vetorizado dentro do Postgres. Eu não cheguei a terminar de ler o estudo, os resultados foram bons, mas eu não lembro por que essa proposta não foi para frente, tá, galera? Mas o JIT entrou, então a gente tem agora quatro algoritmos de otimização. Coisa importante, eu falei do SQL Server que tem o Vulcano como framework de otimização. O Graef, ele fala o seguinte, a diferença... A diferença, eu vi, eu não lembro se foi ele diretamente falando, alguém falando isso, tá? A diferença do plano de execução do Vulcano para o System A, ela não é grande. A diferença é que dentro do Vulcano ele é mais extensível, tá? Então, você pega, por exemplo, o SQL Server, em 99 eles começaram a reescrever o produto e fizeram a implementação do Vulcano, tá? Porra, e se a gente estivesse no Postgres? A gente tem, tá? O Green Plum usa o Vulcano, o Orca, que é o otimizador deles, usa o Vulcano por baixo. Então, né, isso dá para eles uma liberdade de estender. Então, cara, eu não cheguei a testar ainda, está na minha lista de coisas para fazer, mas a gente tem uma implementação de Vulcano dentro do ecossistema Postgres, tá? Então, galera, o Green Plum, ele é um produto para a Data Warehouse, então vai trabalhar com a massa de dados. Legal, já estendeu, colocou algumas coisas a mais lá que a gente precisa, tá? Bom, pessoal, estamos chegando no final. Eu acabei dando uma corridinha pensando que acabou sobrando uns minutinhos. É isso. Próximos passos. Implementar a reotimização no Postgres, que é o que a gente chama de Adaptative Query Plane. Sim, já tem até algumas extensões para isso, já tem algumas coisas rolando, tá? O que é o Adaptative? Você executa a Query, vê taxa de erros e roda de novo o plano de execução com a mudança que precisa, tá? Um buquê de planos, que é você fazer um leque de possíveis planos, deixar eles prontos, baseados em seletividade, possível. Então, assim, tem várias coisas que ainda podem ser feitas, galera. Agora, é... Vitorizar, tem outros frameworks de otimização, tem... Pô, tem StarBank... Gente, assim, Query Optimizer é uma área muito grande e complexa de banco de dados, tá? Até o Bruce fala, assim, é o cérebro do banco de dados, né? Então, assim... Tem muita coisa dentro do produto para testar, de outros produtos dentro do próprio sistema, como o GreenPoom para poder testar, tá? Isso aqui eu ainda vou fazer, tá? Eu vou continuar essa palestra com a comparação de implementações. Como que essas coisas rodaram? Tá, oi? Bom, é... Esse pequeno plano, ele seria aquele... Que até que eu moro, eu consegui do Advisor, eu te mostro o plano e você aplica aí, depois eu vou usar aquele plano, ou não? Imagino que sim, a gente tem isso já em alguns... É com o Query Store, tem... É mais ou menos isso, tá? É... Porque, cara, é muito legal isso da Query, mas é um troço de maluco, velho. Assim, conclusão. Pô, é uma parte complexa do produto, tá, pessoal? Não é trivial, eu... Cara, assim, pô, eu mexo com o banco há, sei lá, 10... Há mais de 5 anos, né? Chegou a hora que a gente não fala mais a idade, mas há mais de 5 anos eu... E, assim, eu tento estudar bastante. E sempre que eu caio nisso, por que eu mandei palestra de Query Optimize? É porque é um assunto que eu queria realmente mesmo me aprofundar mais. Eu já... Optimize o Query, faço série de coisas, eu precisava... É um assunto... Uma das minhas coisas estava um gap ali de conhecimento. Então, é muito legal. Cara, tem várias maneiras de você pensar o uso do Postgres, tá? Para analíticas, distribuídos, charding. Então, entender como que esses componentes podem ser utilizados é importante. Cara, tem pontos para melhorar, a gente deve considerar isso também não só no produto, mas também na modelagem do nosso ambiente, tá? E aqui o que a gente falou foi um técniquez, tá? A gente não pode nunca desconsiderar o fator negócio. Porque tem muitas otimizações que não estão também no produto. Tem otimizações que são negociais, tá, galera? Bom, essa saga continua. Pessoal, obrigado. Espero que eu tenha ajudado a esclarecer alguma coisinha, trocar alguma ideia. Para mim, a saga de estudar e de trabalhar na palestra foi muito legal. Obrigado pela atenção de vocês. E qualquer dúvida, qualquer coisa, vou estar no corredor, vou estar no stand. Fiquem à vontade. Aqui estão os meus contatos, pessoal. Muitíssimo obrigado e tenham um excelente evento, tá, galera? Valeu! Obrigado. Obrigado. Obrigado.